Tecnologias web. Como é que estão a ser as primeiras impressões? Gostei, gostei, gostei aqui da estrutura, gostei de... Pronto, vejo que aqui tem assim uma vibe assim, até gosto, pronto, é isso, é o que eu tenho a dizer, deixa-me ver como é que isto corre este ano. As expectativas são boas? Sim, sim, as expectativas são altíssimas. Obrigado.